Salve, salve rapaziada! Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos pra mais um análise de elenco dos inscritos. Pra participar aqui na comunidade do YouTube, você basta seguir o mesmo padrão de comentário que a galera faz aqui na análise de elenco de janeiro. E pra você que clicar no botão aqui abaixo, seja membro, vai receber acesso a esses emojis. E quando a gente ver aqui, vamos dar prioridades pro seu comentário, tá? Vamos começando aqui então no Juan Gabriel. Salve, Linker! Feliz ano novo e sucesso ao canal! Jogo com o meu time na 4-3-1-2. Gosto muito do meu ataque. Acho que tá funcionando bem. Tenho 100 mil pra fazer a alteração. E o mais diferente, jogo no Switch. Gostaria de algumas dicas pro meu meio campo, pois sinto dificuldade na marcação. Infelizmente, todos os jogadores são inegociados. Pai, joga no Switch, hein? Quem diria? Ele já joga nessa formação aqui mesmo. Pô, não é a formação que eu jogaria, tá? Então, assim, eu posso dar algumas dicas do que mudar nessa formação e posso também dar umas dicas do que mudar em relação a outras posições. Primeira coisa, ele tem um Yaya Tchure e joga com o Bernard Silva. Pô, não pode, né? Tem Yaya Tchure no banco e joga com o De Bruyne. Pô, não pode também. O Coleman, rapaz, sei não, hein? Eu acho que eu prefiro o Nesta. Vai ser bem sincero. Pra mim, o Nesta é melhor que esse Coleman aqui, velho. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com o que a gente tem, porque, afinal de contas, ele só tem 100 mil coins, né? Então, pra mim aqui, ó, a real é que eu vou tentar uma outra parada, porque tem uma Laba evoluída. De cara aqui, eu vou tirar o Bernard Silva e o De Bruyne. O De Bruyne vai de arrasto, o Bernard Silva vai de arrasto total. Eu vou tentar ir pra uma 5-2-2-1, porque entra o Henrinha Catota e o Máquina Man. E aí, o Adson fica aqui de MC. O Havertz vem pra cá. Aqui, a gente vai colocar o Van Dijk e vamos colocar o Nesta, né? Pra mim, o Van Dijk melhor que o Coleman. Pra mim, o Nesta melhor que o Coleman. E aqui, o Walkerzão da massa. Deixa eu só colocar na posição certinha dele aqui. Beleza. E aí, ele falou que sente muita dificuldade com o meu campo. Dessa forma aqui, não é o ideal, ideal, ideal jogar com o Máquina Man aqui, na minha opinião, tá? A gente pode até ver se com 100 mil a gente consegue aqui. Aqui no meu campo, eu colocaria o Thuré. Mano, basicamente, já consertamos o time com o que ele tem, véi. E aqui, eu vou tentar tirar o Máquina Man e vou ver o que eu consigo ali pra ponta com 100k que ele tem, né? No caso, aqui, teria que ser da Ligue 1 ou da Premier League. Da Premier League até esse valor, pô, o que vai ter aqui é o Salah, tá? E eu acho que se brincar, o Salah é melhor que esse Máquina Man. Se por acaso você tiver forragem, fazer o Sterling seria a melhor opção. O melhor dos mundos seria fazer o DME desse cara aqui. Se por acaso você tem as forragens, tá? Da Ligue 1, quando eu falo, na real, tinha que ser do PSG, né? E aí, infelizmente, não tem também. Tem esse Dembélé aqui, mas é 172, aí não vira. Outra opção, talvez, fosse colocar o Kane aqui no lugar dessa Catoto, que ele também entra com 2, né? E a Catoto vaza fora. O Kane não é ruim, não. E aqui a gente procuraria um ponta da Bundesliga. Aí, de ponta da Bundesliga, a gente tem aqui o Coman, que é ok. Tem o Mollen também, que é razoável. Mas esses caras vão fazer ali mais um papel de atacante. Então, pelas coins que tem, vai o Salah mesmo, tá? E aí você escolhe ali quem que vai jogar no ataque, se é a Catoto ou se é o Kane. O seu time ficou com 30, o técnico que você tá utilizando aqui era espanhol. Você pode colocar um técnico da Bundesliga, pra dar mais um pro Kane, vai pra 31. Ou da Divisão 1 da França, né? Da francesa feminina. Pra Catoto ficar com mais links, se por acaso você for utilizar ela. Ou se por acaso quiser, pode colocar a Caixa Wim, eu acho que o Havertz vai bem. E aí você vai precisar colocar um técnico da Áustria, tá? Pra ajudar o Alaba. E aí o seu time vai ficar com 32 de química. Pô, pra mim é sim muito melhor. E aí em game você joga na 4-3-2-1. Aí você vai jogar aqui com o Henry e o Kane e o Salah. Vai jogar aqui com o Alaba de primeiro volante. O Alisson e o Chure ajudando a marcar. O Havertz na lateral, o Van Dijk e o Nesta de zagueiro. Pô, tá de brincadeira? Muito melhor. Vamos ao Vinícius aqui agora. Salve, Linker! Tem um jogado na 4-3-3 ou 4-4-2. O time titular todo negociável, porém tem 380 mil. Pode dar sua opinião sobre todo o contexto, mas particularmente acredito que precise um novo zagueiro. Zague segundo volante. Estou aberto a ideias no geral. Tamo junto. Ó, vamos lá. O time dele tá aqui na tela pra gente. Pra mim o ataque tá safe. Tá? Ele falou que precisava de um segundo volante. Mas segundo volante aqui é a Putelas. Pô, e pra mim a Putelas é anos luz melhor do que a Rooney. Ah, então só se ele quiser passar a Putelas pra meia aqui durante o jogo é tirar o Rooney. Em relação a zaga, realmente eu acho que o Thiago Silva, esse pai, tá um pouquinho cansado. Ele tá deixando o Zanetti de titular pra deixar o Walker no banco? Pra mim não vira. O Walker é titular absoluto aqui. No banco ele ainda tem o Enzo, que pô, quebra um galho fazendo a meiuca aqui, tá? Tem o Miller aqui também. Pra mim esse Miller é melhor que esse Rooney aqui. Pelo menos chuta bem mais, né? Ele falou que precisa de um novo zagueiro. Eu particularmente acho que o Van Dijk é melhor que o Thiago Silva. Então eu vou tirar aqui o Thiago Silva. É, assim, pra mim joga do jeito que tá aqui ainda por algum tempinho, tá? Não que seja uma mudança, assim, totalmente necessária. Mas aqui esse pai eu tiraria o Rooney também. Colocaria o Gerd Miller lá no ataque junto com o Henry. Porém é um ataque pesado. A real é que talvez até a gente pudesse procurar um outro jogador aqui pra jogar na 4-3-2-1 ou um atacante pra jogar na 4-4-2. Talvez até esse atacante fosse o Rashford aqui junto com o Henry diretamente na 4-4-2, tá? E aí pra mim desse jeito aqui, ó, com o Maquirelei e Putelas, pô, pra mim tá de boa. Aqui só se por acaso você falar, cara, eu não tô conseguindo marcar de jeito nenhum. Aí a gente teria que manter a Putelas, que pô, é muito braba, tá? Muito braba mesmo. E trazer mais um jogador pra ajudar aqui na volância. Se for esse o caso. Se não for, a gente procura aqui desse jeito um meio esquerda e um zagueiro com 380 mil que ele tem. E aí usar ou não o Miller aqui é opção, tá? 4 skills, 4 pernas ruim. Não é ruim, não. Então opções que a gente tem. Mantenha o Rashford na esquerda. Lança o Miller lá no ataque. Traz um zagueiro. A outra opção, se não gostar do Miller, é Rashford no ataque. A gente traz o meio esquerdo e um zagueiro. Zagueiro da Premier League aqui, rapaziada, assim, que é muito bom, vai ser mais caro, né? Como, por exemplo, o Company, que é 300 mil. Ele tem 380 e já gastaria grande parte das coins. O Solibak também quer 225, que é legal. Tem o Ogbona, que é 140. Aqui qualquer um vai entrar no seu time. O melhor é o Varane, que é 471. Aqui você escolhe um e fala, olha, gostei desse. Vai ser esse aqui pra minha zaga, tá? Basicamente é isso. Mas eu acho que qualquer um desses aqui vai fazer muito bem. Talvez o melhor seja o Company por causa do gatinho ali, né? Por causa do Guaxininho de playstyle. Só que aí sobraria pouco pra ponta. Aí teria que jogar o Rashford e o Miller no ataque. Boa, o Runei. Se gostar do Runei. Eu não curto o Runei ter 3 de skill. No mundo distante, onde você conseguiria um pouco mais de coins ou forragem, o ideal seria fazer o DM do Sterling aqui, ó. Pô, aí pra mim seu time ficaria bravo pra caramba, tá? Ficaria bem melhor do que tá. Se conseguir fazer o DM do Sterling. E talvez até o Stones aqui pro lugar do Maquilili, ó. Inclusive fica calo aí também. Eu acho que o Stones ainda tá ativo, tá? Pra mim o Stones é melhor como aquele ali. Pra mim seu time dessa forma aqui ficaria legal. Só que você teria que gastar com o zagueiro e ainda ter forragem pra fazer o ponta e o volante. Tá? Eu acho que ficaria mais interessante aqui dessa forma. É uma das opções de jogar. Vamos no Bora Estudar Geo, mano. O cara tá aqui em Goiás, hein? Salve Link e Feliz Anovo. Mais um aninho estaremos juntos nessa jornada da EA. Acho que vai ser divertido você avaliar ele. Jovem na 4-3-1. Tem 2.2 milhões em caixa para as mexidas. O time é todo negociado. Rapaz, 2.2 milhão dá pra fazer um tapa nice, hein? Mas eu vou fazer o que aqui? Rapaz, sério, gente. O que é isso, meu padrinho? Ó, ele tem a Bom Pastor Braba. Fergina Cafuas Fernandes aqui deve ser bom também. Deve ter o padre lá a vida inteira pra ele chegar aqui. Ó, com 2.2, talvez a gente possa tirar o Yaya aqui da Meiuca. Mantenha o Zidane e o Gullit. Aqui no ataque pra mim não mudou nada, tá? Pelé, Gianni, Ronaldo, tá GG. Talvez a gente possa mudar o Tchure, apenas. No banco ele ainda tem o Miller, eletrizante, que é nice. Tem o Nesta, que também é bom. Mas, pô, você tá usando esse menino aqui. Deve ser bom, né? Esse Fernandes aqui. Tem a Morgan, tem Zali, tem Hansen, tem Ramp, tem Ginola. Ginola, 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 Nola. Será que o Ginola não é melhor que a Gianni? Rapaz, se pá, eu jogaria com o Ginola aqui, hein? Mas é uma questão pessoal, né? Dele, porque possivelmente se ele tem o Ginola no banco, talvez ele goste mais da Gianni. Mas eu usaria o Ginola, tá? Pra mim é o mais certo aqui de se usar é o Ginolão. E aí com 2.2, você arranca aqui esse menino e traz um cara pra ajudar um pouquinho mais o Gullit aqui na marcação, né? 2.2 milha? Pode ser aqui de qualquer ligue, eu acho, véi. Qualquer volante, se pá. A real é que eu lançaria um Vieirão aqui no meio, véi. Se não ficar pesado demais. Porque aí fica o Vieira defendendo. O Gullit também defende, mas com um pouquinho mais de skill, né? E o Zidane subindo no ataque. Pô, esse time aqui pra mim é top, ó. Pra mim era esse aqui, ó. Põe o Vieirão aqui e já era. E o Ginolão lá no ataque. Que time, hein? Tá maluco. Vamos agora no Arturo Manuel. Salve, Linker. Feliz ano novo pra nós. Comecei a jogar o UT tem umas três semanas. Informei, esse time fui negociar. Joguei duas partidas comum e achei que o pace dele quebra muito. Mas queria a sua opinião. Os pontas também não estão me agradando. Ele falou que tá com o Brahim e o Periscite. Mas não falou o quanto tem, né? Então vamos lá. O time dele tá aqui na tela. E ele deve passar o som pro ataque e jogar com o Brahim e com o Sterling lá nas pontas. Realmente é ultrapassado. Assim, pelas coins que tem, mano, na verdade eu não sei o quanto você tem, né? Porque você não falou. Mas aqui é o seguinte. Pra mim, o Cape Vila ainda até ok. Se por acaso não tiver utilizado o Peps Legacy, tá aí, tá? Eu usaria no Cape Vila. O Desaili, o Varane e o Balder pra mim até beleza. O Benacer. Pô, eu não curto muito, tá? Mas até ok. Este One Man aqui pra mim é bem ultrapassado. Costo só 75, defendo só 83. Ah, então pra mim aqui vaza fora. O Brahim Dias também não curto. Pra mim você já pode começar jogando aqui na 4-4-2. E já deixa o som e o Hernandes logo no ataque, tá? Esse Sterling aqui, deixa eu dar uma olhada. Mas eu acho que é ultrapassado também. Ele tem 5 de skill pelo menos, né? Então o Sterling ainda quebra um galho por driblar, né? Tem uma boa agilidade. Então beleza. O Sterling ainda dá pra manter. Se por acaso tiver uma outra evolução que esse Sterling entra. Pra ele ficar com pelo menos 4 pernas ruins. Ou faz, tá? Porque 3 pernas ruins quebra demais. Então o Sterling a gente ainda mantém na esquerda aqui. Porque de direita ele só tem ponta, tá rapaziada? Então beleza. Aqui o Son, o Hernandes. Aqui pra mim vaza fora. O Choamini faz o DME do Stones, tá? Bem melhor. 213 mil. E aqui você procura um ponto. Só que eu não sei quanto você pode gastar. Porque você não falou quanto você tem. Então da Premier League aqui, pô, tem vários, né? Vários, vários. Tem esse colho que é 204, que é legal. Vamos lá. Tem o Ococha que quebra um gale de 119 mil. Tem o Salar Ouro. É, mais ou menos. Mais pros times iniciais já. Cara, eu acho que o mais, assim, mediante seria esse colho mesmo. Por ter ali o playstyle do foguinho ali, do foguetinho. Que aí ele vai correr mais e tal. É um cara interessante. Tem esse Toku aqui também que é razoável. Mas eu acho que eu prefiro o colho. Então eu acho que eu iria de colho mesmo aqui, ó. 204 mil. Aí o Stones faz o primeiro, o Benacer faz o segundo. Fica um pouco melhor, tá? O Benacer aqui eu não curto muito. Pra mim teria que trazer um cara que chega um pouquinho mais ao ataque. Mas como eu não sei quantas coins tem, é um pouquinho complicado da gente estar opinando aí. Vamos agora no Diogo Souza. Fala, campeão. Primeiramente, parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Acredito que você faz grande diferença na vida dos fifeiros da Yei. Joga na 4-2-4. Joga na nova geração. Gosto bastante do time, mas aceito qualquer tipo de mudança. Sem mexer no Zola, no Pelé e no Núñez. Ele tem até 500 mil. Vamos lá. Ele não gosta que mexa no Núñez. Porque tem 3 skill move. E se ele gosta, gosta. No Zola também não. E no Pelé-Zuda aqui. Mas no Pelé-Zuda não tem nem como mexer também, né, rapaziada? Ele consegue chegar até 500 mil coins com esse time. Primeiramente, 4-2-4, eu acho que é mais uma formação pra você dar um sufoco lá na frente. Então, se por acaso você não ficar o jogo inteiro passando dificuldade defendendo, pode usar a 4-2-4. Se passar, eu mudaria pra uma 4-4-2. Que é praticamente a mesma coisa, só que você tem um pouquinho mais de segurança defensiva ali, tá? Vamos lá. Ele tem o Griezmann aqui no banco. Que pra mim é melhor que o Darwin Núñez aqui. Mas, pô, ele falou que não gosta, né? Talvez desce pra tentar entrosar, tá? Mas você falou que gosta do Darwin Núñez. Então, mantenha, hein, dessa forma. O Bremer e o Nesta. Pô, eu acho que tá até ok, tá? Desse time eu acho que eu tiraria mais o Frankowski aqui, se pá. Então, o Frankowski eu removeria. Deixa eu dar uma olhada nesse Petit aqui. Mas esse Petit aqui já tá meio cansadinho, tá? Olha lá. Noção defensiva 82. 3-3. Sei lá. Petizão aqui já tá meio cansado. Então, assim, ó. Se você quiser dar um up, uma melhorada, eu tiraria o Petit. Tiraria o Bernard Silva. Aqui eu colocaria o Stones, tá? Que 200 mil de DME, beleza. Riz, pra mim, pode jogar. Esse Bremer aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nele. Pô, sei lá, hein? Azuável, azuável. Acho que eu prefiro o Van Dijk. Mas, como eu disse, não é uma opção. Mas acho que aqui eu iria de Van Dijk, tá? O ouro mesmo. Pra mim, o Van Dijk ouro. Melhor do que a grande maioria dos zagueiros. Por quê? Porque ele é bugado. O Nesta eu acho que não é ruim, tá? Tem uma defesa legal. 76 de velocidade. Se por acaso gostar muito do Bremer, mantenha aí o Bremer e o Nesta, tá? Mas o Nesta eu acho que consegue jogar ainda. Se por acaso quiser mexer também no Nesta. Aí da Premier League aqui, a gente já tem aqueles que eu mostrei pra vocês, né? O Gbona, 135, tem o Gomes, que custa 90, baratinho. Tem o Salibão, 235. Tem esse Givordiol, que também, que é beleza. Mas a defesa dele já não tá mais tão legal também. Então fica aí a sua opção, tá? Acho que eu vou lançar esse seu Gbona aqui. Corre 82, defende 89. Tem ali um passe razoável também. Um drible ok. Similar ao Van Dijk. De lateral da Premier League, o melhor que a gente tem atualmente é o Trippier. E o outro seria fazer a evolução do Walker. Só que, cara, tá praticamente impossível comprar o Walker pra poder fazer a evolução. Mas se por acaso você conseguir ou tiver a ourinha no clube, pô, pode ser uma opção, tá? Você ter o Walker aqui, ó, o ouro, e fazer a evolução dele. Pô, fica bom pra caramba, tá? Aqui até agora eu gastei o quê? Uns 300 mil, né? Aí aqui pra poder fazer esse terceiro meu campista, é um pouquinho complicado. Tem aqui o Dele Alli, que eu particularmente, se pá, prefiro o Dele Alli do que o Bernardo Silva. O Bernardo Silva custa mais, porque o overall é maior. Mas o Dele Alli, ele corre mais, chuta muito mais, tem menos passe, menos drible. Tem a mesma defesa, tem um pouquinho mais de fisco. Do que você falar, pô, eu gosto do Bernardo Silva. Beleza. Mas eu acho que o Dele Alli tem um potencial maior de te ajudar lá na frente fazendo gol. Mas se gostar do Bernardo Silva, beleza. Mantém também, não tem erro não, tá? É, pela quantidade de coins aqui, não tem muito o que fazer. Aí aqui, você tem duas opções. Você pode fazer a evolução do Walker ou não. Se não conseguir, aí a gente vai ter esse Dodô aqui, ó, que entra com 2 de Link, tá? Você coloca aqui... É, na verdade, ele já entrou com 3. Então o Dodô aqui é uma opção de 100 mil. Se por acaso não conseguir jogar com o Walker. E aí eu tiraria esse Adama aqui e faria o DME do Sterling, tá? Esse aqui, pra mim, pô, é meio que... Cara, ele é melhor que muitos jogadores. Ele é muito melhor que o Adama. Então aqui, sim, se tiver muita forragem, lança o Sterlingzão aí, tá? Então assim, eu acho que o time fica mais agradável. Gastou mais, porque aqui fez o DME, né? Então teria que fazer o DME do Stones, do Sterling. Teria que comprar aqui o Dele Alli, o Van Dijk, o Ogbon e o Dodô. Isso aqui dá mais ou menos 400 mil coins, 450. Esses 4 caras que eu comprei. Mais os 2 DMEs, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Aquele abraço é nóis. E eu fui. Tchau. 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 Obrigado.